Paine Slinger é uma fotógrafa nascida do ano de 1947, que tem uma certa proximidade com o surrealismo. A gente vê isso de maneira bastante clara ao verificar que ela se vale, por exemplo, da colagem, que é uma técnica que está identificada com o surrealismo, pelo menos em seu primórdio, ou em seus primórdios. A Paine Slinger tem um trabalho muito interessante, ela fez fotografia, mas os outros meios também, outras mídias, como a videografia, a escultura, e grande parte da produção dela está vinculada ao debate sobre a condição feminina. Ela faz isso de maneira muito interessante, produzindo imagens que são, além de muito bonitas, imagens que têm algumas potências, se é que se pode dizer assim. A primeira delas é colocar de forma instantânea, quase que como que chocando aquele que vê a imagem, elementos da condição feminina que, de alguma forma, do ponto de vista racional, nós partilhamos, nós conhecemos, nós estamos informados. Mas, além disso, há imagens que nos levam, de fato, para o inusitado. E isso se deve, acredito eu, em parte, porque o trabalho da Slinger também implica a erótica, e a mulher no contexto da erótica. Desejo, prazer e coisas desta natureza. De toda forma, eu realmente sugiro que vocês tentem encontrar, visualizar o trabalho da Penny Slinger. É muito legal. E eu não o apresento aqui diretamente, pelo fato de que, justamente por ela trabalhar no terreno da erótica, há muitas imagens de nus, em particular nus femininos. E essas imagens têm dificuldade de circular por meio do YouTube. De todo modo, para que vocês tenham uma visão limitada, sintética, mas uma visão que deixa haver alguns elementos, eu vou deixar na descrição do vídeo, um link para um pequeno trabalho videográfico que ela produziu, e que é bem interessante também. Bom, é isso, espero que vocês gostem, que vocês procurem aí na internet, a obra, as imagens produzidas pela Penny Slinger, e fico na expectativa de que a gente se encontre novamente para um outro bate-papo sobre fotografia.